League of Legends vai começar agora. Vamos ver se o seu mundo aparece nesse jogo. O robô gosta, né, Takeshi, de um tanque no topo que pode fazer essa briga, essa linha de frente. Ele, de vez em quando, gosta desse tipo de papel. Ele gosta, ele é um cara que joga muito bem, ele gosta de campeões que transferem muito essa pressão. Não sei se o mundo encaixa tanto assim, acho que quando ele joga, geralmente, de tanque, ele gosta de jogar, assim, de um Sion, até mesmo de um Orn, pra ter essa capacidade de criar jogadas, mas que pode ser aí que ele também traga nessa inauguração a estreia do Doutor Mundo aqui no CBLOL. O robô é um candidato desses. Falando agora sobre os banimentos, o trash retirado por parte da equipe da PEN, o SET também aí que a gente já viu mais cedo agora nas mãos do House, o lado da equipe da Kabum, o Tiro Nocturne, que é o campeão das rotas solos por agora, e também o Shinzal do Karyokskid. E agora, e a Nidalee? Vai banir? O PEN vai deixar passar pro Ryan? Essa é a minha curiosidade pra esse momento, se eles vão mudar, não, não, não deixam, tá bom. Não tem como. Não deixam, não deixam. Mas eu gostei da cast desse Bud Nocturne, acho que o Nocturne tá num ponto muito forte, o Mylon comentou um pouco, né, de como ele tá forte, com quebra-passos atual ainda por cima, acho que dá mais utilidade pra ele ainda. É, um pick que tá realmente tendo, né, aparições aqui no CBLOL, mas no topo, mas também tem essa flexibilidade na rota do meio, e o quebra-passos deixou o kit dele bem interessante, porque não perdeu aquela função de ter um dash, afinal de contas a ultimate dele já faz isso por conta própria. E a equipe da Kabum retira agora na terceiro banimento esse Rumble, que a gente tá vendo que tá perdendo um pouco essa prioridade, né, não tá sendo assim mais tão evidente que é um caçador dos mais fortes, e na minha opinião, essa aí é o first pick mais forte do momento aqui no patch. A gente fala muito do EZ, campeão forte, mas pra mim a Akali é simplesmente muito roubada, embora tenha perdido dois jogos hoje já, né, perdeu com o Kutsu no primeiro jogo do dia, e também agora acabou de perder ali o N, um jogo de Akali, a resposta da Kabum, Lilithin e Gwen, Gwen aí que deve ser nas mãos do Wiser, e acho que faz muito sentido, né, ter um topside forte quando você tem o Wiser e o Ryan em campo. É, a Gwen aparecendo, dando essa possibilidade do Wiser brilhar, do Wiser realmente aparecer, Carioca me deu esperanças ali, mostrando a Vai rapidinho, já imaginei, opa, olharam pro jogo do Brock, vocês gostaram, mas não, vem a Diana, tá bom, pode ser, Diana e Renek com topside completo aqui da equipe da PEN, sem o mundo por hoje, o V7 não vai ser, pelo menos nesse jogo, que a gente vai ver ele, porque tá tudo bem definido por aqui já, com Akali, Renek e Diana da PEN, agora acabou um com o Gwen, sim, engarante o midlaner já aqui? É, pode até mesmo pegar o Silas ou um Galho, que a gente viu, que são respostas pra Kali, ou um TF, mas não sei se TF faz muito o estilo do Evrote, eu acho que esses outros campeões, como o Galho que eu mencionei, ele acabou de escolhê-lo, eu acho que fazem mais sentido, quando eu penso no jogador Evrote, eu não penso tanto assim no TF, que vai fazer o mapa rodar a todo momento, vamos ver agora no que a equipe da Kabum vai focar seus banimentos, lembrando que esse Galho também pode ir lá pra Rota Inferior, especialmente quando você tem, às vezes, uma Kalista, campeões assim que vão habilitá-lo um pouco mais, só que tendo uma Kali, eu acho que deve ser provavelmente pra Rota do Meio, Skid. É, acho que o que ele pode fazer na Rota do Meio, ainda mais pra poder ajudar o Wiser com o decorrer do jogo, é muito bom. Assim, ainda pode ser o Lee Sin na Rota do Meio, e o Galho, o suporte, ia parecer um jungler mais tarde, né, o pessoal tentar fazer essa virada, esse flex aqui pra gente, e essa surpresa, mas a expectativa de Gwen Lee Galho funciona muito bem pra eles, é um follow-up bom, além que você já falou, né, da matchup do Galho com a Kalen, então a gente vira aqui pra Rota Inferior, e tem tudo aberto, tirando o Thresh, obviamente, tem muita coisa, agora que eles vão removendo, vão tirar o Varus, tem o Aphelios, tem o EZ, tem o Draven ainda, que tá muito forte, qual que é a sua expectativa pra cá, tá, cara? Olha, o BRTT tá jogando muito de EZ ultimamente, então acho que a Kabum deve escolher o EZ ali no 4, eu acho que deve ser um caminho bem normal, né, pelo menos que eu espero de você não deixar esse pick mais uma vez na zona do BRTT, porque ele tá jogando muito bem, só um detalhe também, lembrando pro pessoal, que o Tanquente tá desabilitado nesse dia de hoje, então por isso também não estamos vendo tanta cena sendo banida, contestada por aqui, que é um campeão que tá aparecendo bastante no CBLOL, então acaba que na Rota Inferior, esses dois campeões hoje estão, de certa forma, de folga por aqui, Skit, vamos ver quais serão as escolhas agora da Rota Inferior, tem Kays, tem EZ, acho que vai ser cada um pra um lado, Skit. Ah, vai pra Kaysa mesmo, pessoal sem graça nessa Rota Inferior, gente, por favor, vamos lá pra outra coisa de Kaysa, tá tanto tempo aparecendo, mas funciona, funciona, se ele sim, se tem galho, a Kaysa também pode ter essa sequência, brigar muito bem com o teu time adversário, lidar bem com o Renekton também, com a sua mobilidade, e fica a questão da Pain, como você falou, né, o BRT tá jogando bastante de EZ, mas também mencionou o nerf no Ruptor, que aconteceu, então pode ser uma escolha diferente aqui, parece que não tá tão simples, estão discutindo ainda o que escolher. É, Leona, um suporte agressivo, até mesmo pode aparecer o Draven, que a gente já vem falando há tanto tempo, deve ser uma dessas duas opções, não vejo ele correndo pra algo muito diferente disso, Leona, que o Lúcio aí já vem jogando bastante também, se não me engano é o terceiro jogo seguido, que ele venceu todas as suas partidas, e o BRTT também com o EZ, como a gente já disse, devia ser as opções. Eu também gostaria de ver o Dreamers, que estou com você nessa, ainda mais se tratando do BRTT, mas acho que é algo que eles já sabem utilizar muito bem, e se esse EZ tá dando certo, ainda mais ao lado da Leona do Lúcio, também não perdeu até agora, nada mais justo do que eles fecharem essa bot lane muito forte, a composição da Pain, bem importante da gente ver, que é uma composição sólida, e a resposta da Kabum no last pick será Rise, então teremos o Rise na rota do meio, algo que eu não esperava, tava contando com esse galho indo mais ali para a rota do meio, e teremos o galho como suporte aí, uma opção diferente pra equipe da Kabum, só que ainda tem esse global, porém um pouco mais frágil ali, e a gente tá vendo que na verdade a Sakari vai pro topo, que o robô tá ali utilizando incendiário a teleporte, não, tá, estão decidindo, não, não sei, vamos ver, ainda tem mais um tempinho aí pra decidir, eu quero ver aqui se eles vão trocar no último segundo, pode ele tá de brincadeira, é, como você falou, a gente sabe que ele tá de incendiário e TP, entendeu? Então a gente tá vendo isso aí, e realmente, vai ser a Kari no topo, e como que fica esse match up agora da rota do meio, Takeshi, como é que fica esse Rise contra Renekton? Cara, o Renekton, assim, ele vai ter uma certa vantagem de, é, puxar no começo, assim, do jogo, eu não vejo que o Rise, ele tenha mano o suficiente pra puxar toda a minion wave, vai depender muito nos momentos da wave de catapulta, mas ele tem que se expor um pouco no momento em que ele entra na range do fatiar e picar, ali do Renekton, pode acabar tomando seu stun, então eu considero que o 2v2 também é bem interessante pra equipe da venda, mais pós 6, vamos ver como é que o Renekton vai lidar com isso, né, o Rise, ele consegue em determinados momentos, como eu disse, nas waves de catapulta, explorar um pouco mais, mas acho que ao longo da lane o Renekton vai ter uma certa tranquilidade. Vai ser bem interessante de ver aqui, V7, como vai ser essa dinâmica de início de jogo, o Renekton também, que pega vantagem cedo, se eles conseguem esse setup de gank na rota do meio, uma iniciação, uns abates, a gente já viu que Diana faz com vantagem de início, então não só o Renekton, mas ficar muito de olho no Lucy, que vai ter essa liberdade, já que tem um EZ na rota inferior, pra poder sair pelo mapa e criar essas vantagens pro seu time. É isso aí, eu ia até chamar a atenção, né, você falou ali na brincadeira que essa caixa tá aparecendo demais, mas eu diria agora que vai entrar o reino do EZ, e a gente tem visto o BRTT, inclusive, puxando bastante responsabilidade com o campeão, então, eu tô ficando curioso, eu quero ver como vai ser esse início de jogo, ainda mais tendo essa Leona do lado, movimentações do Lucy, se vocês já deram a call que é importante, a gente vai acompanhar isso tudo daqui a pouquinho, dentro de Summoner's Rift, quero chamar mais uma vez a galera que tá em casa, pra soltar as hashtags, hashtag GoPen, a hashtag também GoKBM, pra poder participar aqui da nossa briga de torcidas, Agora, Skit, tem uma coisa que eu quero falar, porque tava rolando um mau agouro, você falou, ah, não vai ter o mundo e tal, mas tudo bem, tudo bem, eu tô tranquilo, tem a Gwen, eu tô pedindo Gwen desde o início do patch dela, até agora eu não tinha narrado, vai ser a primeira, vamos que vamos, é PENGAME contra o time da Kabum, tá aí na tela pra vocês, é hora do duelo, Skit. Ó, com exaustão ainda por cima, então você tem uma exaustão ali do Wiser, pra se proteger nesse topo, parar o all-in da Kali, e eu fico curioso pra ver essa dinâmica também, V7, de quem consegue se sair melhor. Olha, por enquanto o robô e o Wiser já deram de cara ali, um com o outro, o robô vai respeitar, vai mais pra trás, essa Gwen é um campeão difícil de você lidar, famoso bonecão literal, né, pra assim dizer, e a gente vai acompanhando as movimentações iniciais, por enquanto, Skit não tem nenhuma sentinela, muito a fundo não, são realmente só os times ali, já observando qualquer passagem, e a PEN esmagou a Kabum. A torcida da PEN aqui, fica nesse trio de PEN, Láudio e Flamengo brigando, o resto fica difícil, fica muito difícil a disputa, mais uma vez aparece com toda essa força, e eu quero ver se a Kabum pelo menos consegue descontar dentro de Summoners Rift, será que eles vão vir com uma estratégia sólida dessa vez? Olha, na teoria do Gruntar, do jogo anterior, a PEN já levou, né, que são quatro conquistadoras aí dentro do jogo, contra dois do outro lado, mas a gente vai ficar de olho pra ver como é que vão ser essas movimentações, eu quero ver como é que vai ser o T-Nose de Renekton, principalmente, você falou um pouco aí dessa rota, e eu tô curioso a longo prazo, né, porque é um campeão que a gente não vê muito o T-Nose jogando. É, mas aquilo que a gente falou logo no começo das escalações, né, a PEN tá se adaptando agora, tá trazendo essas opções flexíveis entre as suas rotas solos, principalmente, e Renekton é uma dessas opções que geralmente os midlaners aqui no Brasil não são tão habituados a jogar, não são todos que vão conseguir ter um impacto importante, você tem que saber muito bem os momentos de rota, que você consegue explorar, ainda mais você tendo esses caçadores de dano mágico, é importante que você tenha no leque de opções dos seus jogadores, campeões flexíveis, como Renekton, o próprio Noc, que a gente já citou ao longo da transmissão, pra que as composições fiquem cada vez melhores, V7. Ok, hein, olha, eu queria trazer uma informação aqui, nossa equipe é maravilhosa, e eles já puxaram aqui pra nós o seguinte, Skit, o RTT é o quarto jogo dele seguido de Ezreal, né, sendo que ele já teve três vitórias, é o que eu falei, ele tem buscado bastante responsabilidade, a gente viu já mais cedo um Ezreal ali, depois do segundo item, você tem que prestar atenção, não é level, acho que a Tanapon falou isso hoje, não é level, é realmente itemização dele, aquela coisa, eventualmente ele chega lá, pode estar à frente do jogo, pode estar atrás, mas uma hora esse Ezreal começa a machucar muito, e o BRTT tá explorando muito disso. É o famoso pico do Ezê, né, com os dois itens, que ele começa a machucar demais, e consegue ficar muito tempo sozinho também, né, V7, você falou dos níveis, ele pega isso na frente com facilidade, porque ele tem mais esse tempo solo realmente, se bem que nesse jogo, com o Kai'Sa, você também consegue ficar, ter essa liberdade a mais, e deixar o escuro acompanhar, enquanto olha a rota do meio. Bela resposta da Kabum, gastam bastante coisa pra isso, o Flash do Evrote, o Flash do Ryan, o Flash ETP do Wiser, mas garantem essa primeira eliminação, boa rotação de todo mundo, pra conseguir esse apoio, né, eles tinham visão do Carioca, fazendo aquela passagem pro Rio, eles tinham uma sentinela ali, que deu a noção, que ele tava lá, então eles sabiam que eles podiam responder, que eles podiam contestar, mas a Pain comprou, porque o Lucy tava subindo, só que na hora que foi pra cima, você vê que o Wiser chega muito rápido, e o Ryan consegue desviar da iniciação do Lucy, consegue comprar esse espaço, daí não tinha muito realmente como a Pain responder. O Wiser também já tava ali esperando, ele se movimentou à frente, ainda não deixou a passagem do jogador adversário, tá aí a Kabum, a gente falou um pouco de movimentações deles, já pegam essa primeira eliminação, vem o aronguejo ali também pro Ryan, e o Ryan agora vem nesse lecim também, um pouco mais de mobilidade, pode ser mais proativa aqui dentro do mapa. Enquanto você já tem o Ryze empurrando bastante o Renekton, com bastante prioridade em cima dele também, criando uma vantagem de farm, tendo essa liberdade na rota do meio, de pressionar o seu adversário, e não deixar nem ele farmar direito debaixo da torre, o que facilita muito a rota do Evrote. Olha, o Tinoz tava ali um pouco à frente, eu tava vendo o Ryan andando, eu tava esperando um chute do Ryan, acabou não acontecendo, né? De qualquer forma, a gente vai acompanhando essa parte superior do mapa, o robô que não desceu no teleporte, ele acaba pegando pelo menos um pouco da prioridade aqui nos minions, você vê que ele tá um pouquinho à frente, mas embaixo da torre ali mesmo, o Wiser já tá um pouco mais de boa, vai receber essa volta da Wave pro lado de Kaiskid. É, o Wiser acabou não perdendo muita coisa na hora da jogada, né? Por mais que tenha gasto o recurso, ele ainda consegue se manter relativamente bem. A questão mais do jogo agora, essa pressão da rota do meio que é importante, e você vê que o Ryan tá sempre por lá, porque eles sabem que a PIN quer responder, e de novo o Kaiskid foi visto. Aí vai complicando a vida dele. Ele tá tentando criar a jogada ali, Takas, mas tá difícil a vida do Carioca hoje. Tá difícil e a Kabum tá tendo essa boa leitura, né? Que a gente tá vendo que o Lissin tá dando cover a todo momento em que o Ryze tá ficando com pouco recurso de mana, onde ele quer completar o push, que é onde ele fica mais vulnerável pro Renekton fazer esse avanço, dar o atordoamento pra Carioca sair do mato ali e tentar fazer a sequência. Então, Kabum dando bastante cover pro Ryze, impossibilitando um pouco esse early game da PIN, esse potencial que tem o Renekton. E lá no topo, o Wiser fazendo, tem uma itemização um pouco mais segura, um pouco mais tranquila. Ele que veio com exaustão ali pra não ser explodido, e faz de primeiro item a barreira verdejante que a gente geralmente vê, criar fendas ali sendo a primeira escolha. Ele vai fazer a itemização um pouco mais safe, um pouco mais tranquila, pra não ser completamente estourado pela Cario 17. A Gwen, anyway, já tem muito dano, né? Ela já consegue trazer muito pra luta. Então, se ele conseguir se segurar pra ele, tá valendo. Agora, tem uma chegada pra essa parte de baixo do mapa. A Lucy vai passando. A RTT aproveita pra jogar um pouco pra cima do de save e do escuro. E o time da PIN vem pra essa parte daqui, com essa barragem incendiária ainda passando. Complica a vida do save, complica a vida da Kabum. E eles têm a prioridade na direção desse Dragão da Montanha. Um primeiro dragão até relativamente muito bom, Skid. Muito, muito, muito bom realmente pra eles, pra poder catalisar o máximo possível do valor. Porque ele vai ser muito útil pra Leona, pro Renekton, a própria Kali, que também faz um pouquinho de defesa. Então, vai acabar valendo muito a pena pra eles o OZ, né? Também tem a build tank, se ele quiser. E sobre a barreira verdejante ali do topo, do Wiser, é um item muito bom pra esse jogo, porque você também tem um jungler, né? Um caçador AP. Então, o valor do item é gigantesco. Agora a rota do meio. Olha, Dominus utilizado. Já passa a lua. Diana vai pra cima, Carioca. Tira essa eliminação. O Tino está com a torre. Tá lá, eles devolvem um abate, mas no topo, o Wiser solou o robô. Eu quero ver a jogada, porque os dois gastaram tudo. Acredito que comprou a luta, o robô, porque uma cara de ultimate, acho que consegue fugir de uma Gwen se ela quiser. Se ela realmente quiser ir embora, ela vai. Mas tentou brigar ali, nível 6 contra nível 6. Os dois com os feitiços todos. O robô foi tentar essa troca aí, um versus um contra a Gwen. Ela já tinha rodado ali a névoa, né? Mas a Gwen tem muito dano. Você vê ali já a ultimate fazendo a diferença e ele foi snipado, inclusive. É, exaustão. Não dá, exaustão não dá. O Wiser segurou direitinho pro ponto mais forte quando seria o all-in do robô, né? Na hora que o robô falou, agora eu vou, exaustão na cara não tinha muito mais o que fazer. Fora o fato que o Wiser também já estava com essa defesa mágica. É, fica complicado a vida ali com exaustão. Você não troca não, amigão. De qualquer forma, a gente vai acompanhando. Gostei da movimentação da Penha ali naquela parte do meio do mapa. Eles estavam tentando já criar a jogada pra cima do Everett há muito tempo e dessa vez, né, Skit, acaba funcionando. Acaba sendo também no único momento que o Ryan não tá por perto lá. Uma hora o Lee Sin não ia tá dando cover no meio. O jogo todo passou por lá, fazendo festa, botou a barraquinha dele, mas uma hora ele tem que recuar, uma hora ele tem que voltar à base. Enquanto isso, Aralto tem iniciado, a Penha tem toda a noção disso e pode brigar porque a Carioca tá por perto, mas preferem por não, já que o Escuro já subiu e a Rota Inferior, Leona, tá resetado. Você tem ali Diana, Carioca, todo mundo na base. Ia ser um pouco mais complicado pra eles. O Ryan tá sendo visto, mas não vai adiantar de muita coisa. Ele vai tirar esse buff pra casa. O Robô ainda vai dando as caras por ali só pra ganhar um pouco de informação. Ele vai aproveitar pra pegar também esse Frutomel e no fim das contas o Ryan vai conseguir de base e tá mais tranquilo. Taquechão, já foi feito esse Aralto. Foi um Aralto sem dificuldade nenhuma e mais uma vez eu te pergunto, no bolão do Aralto, pra quem que vai? O Wizer eu acho que tá mais tranquilo. Essa é sempre uma pergunta bem difícil de responder, V7, mas nesse caso aqui eu já eliminaria ali a Rota Inferior. A Kaysa e o Galho já não estão recebendo tanta atenção assim. Realmente o foco tá sendo mais em garantir a pressão na Rota do Meio e quem tá ali colocando um pouco mais a cara pra lutar a equipe da PEN e a Kabum tá simplesmente tentando segurar não ceder esses abates já que lá no topo a Gwen tá vencendo contra a Kali. Então eu acho que diria que fica mais pra essas rotas solos mesmo por aí, V7. Beleza, vamos acompanhar daqui a pouco. A gente tem um segundo dragão do jogo, né? Acaba sendo um dragão das nuvens. Isso faz com que a nossa alma já seja infernal ou o oceano. Eu vou deixar bem claro aqui, Skit, que eu tô torcendo por uma alma infernal. Porque esse jogo com uma alma infernal ele pega fogo literal. Eu acho que as duas, viu? Acho que as duas almas conseguem fazer um estrago nessa partida, mas eu também concordo com você porque a alma do... A alma infernal vai ser muito interessante pros dois lados. Um lado que você tem Gwen, Lee Sin com bastante dano e o outro com uma Kali. Só isso mesmo. A Kali e Diana de alma infernal conseguem acabar com a teamfight no primeiro combo. Tem um Ezreal, né? Vamos lembrar também que o poke dele vai machucar demais. E você falou uma coisa que o Ezreal nesse... Ele tem essa opção de build até pra ir um pouco mais tanque. E eu até chutaria que o BRTT deve pra essa hoje. Porque ele tem pelo menos no time agora três jogadores com uma capacidade muito grande de gerar dano. Então eles não dependem tanto desse output de dano vindo dele. E ele pode jogar um pouco mais safe, ele pode jogar um pouco mais recuado tentando não tomar um pick-off. Até porque você tem teleporte no Everett, você tem o portal dele, tem teleporte também no Weiser. Falando no Weiser, quem é chegada pra ser uma dele, Carioca já puxou de volta, mas é neutralizado e o abate no fim das contas fica na mão do robô. Uma chegada bem tranquila da Pain. Nessa parte superior do mapa não havia muita coisa que o Weiser pudesse fazer. É boa cobrança por parte dele. Você vê que acabou tentando fazer algo na rota do meio também pra responder, mas não tem como. Não consegue se proteger pro Lautinha. Bem lentamente vai se recuperando nesse jogo, vai encontrando suas avenidas pra poder se impor realmente principalmente, acho que o mais importante pra eles nesse momento é o robô com ficar grande. Essa Kali estar habilitada que vai ser a principal resposta pra eles. O robô chamou bastante responsabilidade dentro do jogo, se ele tá à frente nessa partida. Então, a gente vai acompanhando isso daí como que vai ser. E eu queria chamar a galera que tem em casa pra participar com a gente aqui da transmissão. Lembrando, daqui a pouquinho aparecem os tweets de vocês aqui. Já solta aquela hashtag CBLOL, o arroba CBLOL marca a gente também. Gostei, inclusive, mandar uns nomes de combo mais cedo que eu achei maravilhoso. Vocês que estão em casa, vocês são geniais. Gostaria de ter mais esse ímpeto que vocês tiveram. Agora, na rota do Top, Skit, a gente vai acompanhando o Isaac, tá pegando barricada, já vem esse arauto também. Essa torre agora vai se complicando e o robô pode se encontrar numa situação não muito feliz pra ele. Ah, mas olha, pressão, não tem ninguém pra dar cover. Realmente, o robô vai ter que abandonar a torre. Tem que soltar. É, vai cair. Não tem como. Ele tem que soltar, ele não tem muito que possa ser feito. A torre ainda fica ali na alma, mas de alma, aguenta, entende bastante, ela já vai levar pra casa e a penha aproveita pra levar o segundo dragão da partida. Eles vão se colocando numa condição ali que eles podem buscar essa alma cedo e tá lá. Ah, Skit, eu quero um milhão de reais na minha conta. Será que eu ganho? Olha, é difícil. Mais fácil, mais uma alma infernal no seu próximo jogo ou o mundo aparecer pra você, V7. Tudo bem, mas a gente pode continuar sonhando. Falando em sonho, o Wiser agora que vai ter que viver dele porque o robô tá indo pra cima pra tentar a eliminação. Tinha chegada do Ryan ali naquela rota lateral. Fim das contas, o Wiser tá tranquilo por aqui, Skit. Uma coisa que eu percebi agora do matchup, que não é novidade, mas o fato da Gwen conseguir cancelar a Shuriken do E, da Kali com o W dela, com o escudinho, o Takeshi. É uma ferramenta muito forte pra esses duelos, mas a gente vê que mesmo assim o robô tá começando a crescer. Pois é, e mesmo assim, naquele primeiro abate, se eu não me engano, a Gwen tinha utilizado já o seu W, e mesmo assim, ela venceu por conta da exaustão bem timeada. Nesses casos, pro robô conseguir utilizar o seu E, mais facilmente, ele tem que dar o primeiro R, colar na Gwen pra aí sim conseguir encaixar o seu E, se caso contrário, a Gwen consegue sair com tranquilidade. E aí, além disso, V7, outra coisa, que o BRTT tá com o mesmo nível de experiência assim, da Sololanes praticamente, que ele ficou muito tempo lá na rota inferior sozinho, quando o Lucy subiu pra tentar pegar aquele primeiro abate, ele pegou muito nível. Agora também, nessa rotação, ele puxou ali a rota inferior praticamente sozinho, ele deve tá muito próximo ali da XP, tanto da Akali quanto do Renekto e da Diana. Ele é maravilhoso, mas maravilhoso ainda, um pouco a mais de dinheiro na mão dele, né, porque o fato dele ficar um pouco longe também, ele acabou não participando das eliminações que saíram ali pro time da PEN até agora. A gente vê que a Akali vai pra essa rota de baixo, a PEN já rotaciona, coloca o BRTT pra cá e tem uma movimentação do Ryan no meio do caminho, você vê que o Everett já vai colando junto, eles vão trabalhando um pouco dessa sombra e eles vão escoltando as movimentações do time da PEN. O escuro ainda vai fazendo movimentação por aqui, o de save tá junto, eles estão de olho ali naquele vermelho, tem uma sentinela colocada que deve ser removida logo em breve e o escuro vai tentar correr por aqui, eles simplesmente estavam fazendo ali aquele gerenciamento da passagem, vai ficar por isso mesmo, Skit. É, a equipe da PEN agora vai crescendo um pouquinho no jogo, procurando essas avenidas, mas olha o Wiser. E o Wiser foi tá nervoso por ali, os dois times vão se escoltando a si mesmos, ele foi atordoado, vem o Labareda, vai ter essa chegada do herói, Lucy arremessado pro alto, o de save já pega esse primeiro abate, vai ter a chegada, o BRTT tira o Wiser de jogo, o escuro vai sendo focado por dois jogadores, o BRTT tá sozinho, batendo contra o Ryan, de save sem vida, vai tentando correr, Ryan sai pela parte da selva aqui da PEN, o de save sai sem vida e no fim das contas uma eliminação pra cada lado. Daí assim, a PEN poderia ter saído com mais uma, tranquilamente, foram duas né, porque o Lucy caiu também, então acabou, ainda saiu com uma vantagem de abate, mas olha, acharam o Ryan por aqui, será que conseguem cobrar? Hum, ele vai tentando sair por ali, teve aquela marcação do Carioca, o robô vai encontrar com ele no caminho, o BRTT tá junto, flash por flash, acaba sendo utilizado, embaixo da torre, ele tem o chute, pegou no robô, ele vem pra cima, sai por enquanto, mas tá lá, a chegada do robô BRTT, não tinha pra onde correr o Ryan, foi achado, eliminado, e com isso, o time da PEN abre o caminho agora, pra poder fazer esse aralto. Vamos levar a torre de cima também, ou vai ficar muito próximo disso, e pelo menos na rota inferior ali, o Evrote já se adaptou, já rotacionou, e já conseguiu encaixar um pouquinho, quase levando a torre da rota inferior, então você já tem uma, uma Kabum, que consegue pelo menos responder um pouquinho no mapa, mas a gente vê, a equipe da PEN brigando, e até conseguindo fazer uma luta decente, contra a composição da Kabum, como a gente falou, saíram na vantagem de, de HP bem alta, só faltaram as eliminações mesmo. Olha, eu queria chamar a atenção aqui, que a gente tava vendo ali o gráfico de experiência até agora, e o Carioca tá dois níveis à frente do Ryan, tá, Cash? A vida do Ryan nesse jogo, ela não tá muito boa, não. É, ali sim, Diana é uma, tipo que assim, vai ser natural, né, a Diana, ela farma muito mais, e o nível em relação a jungle hoje em dia, não tá mais tão impactante assim, o smite dá todo mundo o mesmo dano, isso também é a mesma, é a mesma coisa, sabe, não é tão impactante quanto já foi um dia, obviamente que é melhor pro Carioca conforme vai passando o tempo, vai passando esse ritmo, que ele farma muito melhor do que o Ryan, que agora tá somente o nível, pegou ali o seu grompo, e pelo menos um pouquinho mais próximo ele ficou, V7. Ok, olha, vou fazer o seguinte, pra você que tá chegando agora, você que tá em casa, a gente tá aqui no quarto jogo do nosso CBLOL, logo após a gente vai pro quinto jogo, e vem aí pra poder fechar o nosso sabadão de League of Legends, vem Vortex Liberty contra o time da Natchez Miners, então vocês fiquem ligados, porque ligado também vai ter que ficar a Pain, a Kabum vai tentando fazer aqui uma armadilha, havia uma visão ali um pouco lateral, o time da Pain não vai cair, e eles vão tentar a cabeçada na Torre do Meio, enquanto isso a Kabum já posiciona, e eles vão garantir esse primeiro Dragão Infernal pra eles aqui na partida, o problema disso é que eles vão perder mapa, vai ter a primeira cabeçada, e se duvidar aqui também vai bater a segunda cabeçada, Kabum, se vocês demorarem muito, vai ter a terceira cabeçada, porque a T2 também tá indo pro chão, Skit. Foi muita coisa que a Pain conseguiu pegar, tudo bem que era ponto da alma pra eles, então era um Dragão importante, mas levar duas torres no meio, aumenta bastante o espaço que você tem pra poder trabalhar no adversário, olha eles aproveitando já, Carioca e Tim pensando em dar a volta, se a Kabum não respeitar, tem uma sentinela lá, então não vão tomar nada. A sentinela ali, o Ryan também tá fazendo o papel de sentinela, tem esse vermelho, lembrando que com o Dragão Infernal o mapa muda, ele abre um pouco mais, o Carioca vai aproveitando disso pra poder abrir ali o mapa, pra poder buscar esse vermelho, fica na mão do BRTT ainda, que é um cara que vai trabalhar os efeitos do vermelho diretamente no Pulk. A Pen agora é resetar, aproveitar esse euro que eles pegaram das duas torres pra poder trabalhar. E o Wiser, que tá na rota de baixo, que ele falou, beleza, vocês levaram tudo, eu vou levar aqui também, eu vou fazer o meu. o Wiser tá querendo crescer, chegar no seu ponto ideal, chegar no que ele pode trabalhar a sua rota lateral, porque a Kabum tem isso como ponto muito forte, as rotas laterais, tanto o Gwen quanto o Ryze aqui, Takeshi, acho que vão ter um domínio desse matchup, como você vê evoluindo esse Akali contra a Gwen, quem consegue empurrar quem, quem vai ter essa prioridade pra ver quem, pelo menos, consegue ganhar uma das rotas. Eu acho que pela itemização, como a itemização do Wiser e a questão da exaustão, estão muito focados nessa side lane contra a Akali, podendo pegar a recente até mesmo contra a Diana, como você já disse anteriormente, eu acho que nessa função a Gwen vai ficar um pouco mais tranquila, lá no topo, o Renekton, se o Ryze não tiver cover, ele consegue empurrar ainda, ele tá tranquilo, tem o quebra-passos, simplesmente o Evrote vai dar a cara na side e tentar empurrar sempre quando o Lissin estiver por volta dele, como foi o caso anteriormente. Agora que o Lissin não tava tão próximo assim, ele sabia que a torre ia cair e rotacionou pro mid pra tentar colocar a pressão naquela torre e levar até o 1 do meio, o E7. É, mas levar não tá indo, quem levou foi lá na torre do topo, o Tinoz, ele ainda vai colocando essa pressão pra T2 nesse momento, o Kabum pelo menos vai devolver aí esse vermelho, fica vermelho por vermelho e a Pen pode jogar nesse poke do BRTT, o time da Kabum acaba acertando ali um chute, o Ryan, vamos ver se ele vai, a Lissindrome dessa vez não pega, passa por enquanto já ali o dano do Carioca, acaba não conseguindo marcar ninguém, também vão passando, vai entrando nesse momento de atrito dos dois times, já se olha por aqui, o Ryan tenta bait, não vai, finge que fez, mas não foi, o Rizer vai jogando mais atrás, o Lucy vai esperando, ele pode iniciar ali naquela labareda, mas não é nem a intenção da Pen iniciar, eles tem o tempo todo o Tinoz colocando a pressão na parte superior do mapa e a Kabum estando pra baixo, eles podem rotacionar pra poder pegar aquela T2 e exatamente o que eles vão fazer agora, Skit. É, vão levar o máximo, você viu que o Tinoz continuou no topo e a Kabum não deu o bot no meio, não respondeu na rota inferior e também não foi contestar a rota superior, então eles tentaram uma jogada pra poder, quem sabe, abrir muita coisa e não conseguiram encontrar, não tem essa iniciação, eles não tem um engage bom pra poder realmente cobrar a equipe da Pen. com isso, na hora que eles tentaram fazer alguma coisa, o Tinoz, aliás, a Penz respeitou, o Tinoz continua empurrando e eles conseguem o objetivo a mais. Completamente de graça essa rotação aí por parte da equipe da Penz, simplesmente a Kabum tentou juntar, mas eles não têm essa iniciação como o Skit bem disse, é Ryze, é Galho, você quer que realmente o Lissin tenha um flanco pra fazer alguma coisa, caso contrário, era a Penz simplesmente ficar ali de longe olhando, dando um pouco que o Eze enquanto o Tim empurrava a rota, jogou muito bem a equipe da Penz e uma leitura bem errada por parte da Kabum, na minha opinião. Eu acho que a Kabum ficou naquele... Você vai? Eu vou. Não, mas você vai mesmo? Eu vou. E no fim das contas, ninguém foi, eles queriam o engage da Penz, vocês dois deram a call da falta de engage deles, eles dependem da Penz dando engage e eles falaram, ah cara, também não vou não, vocês podem ficar aí, tem o Tinoz lá fazendo dele e eles estão fazendo isso muito bem agora. Faltam 50 segundos pra esse dragão infernal, pode ser o terceiro dragão da Penz, vai deixar eles ali a ponto pra poder pegar a alma, vai começar a forçar a Kabum a ser obrigado a lutar e com essa falta de engage, esse desespero é tudo que a Kabum não precisa nesse momento. A gente vai ver esse teleporte já passando, a Vroth vai chegando por ali, o Tinoz já desce no mapa, vai se movimentando, a Kali também do robô vai chegar pelo flanco, vindo pela parte de baixo aqui no setor azul da Kabum, mas tem sentinelas no caminho, ele ainda vai passar limpando, BRT, flecha, vai pra longe, joga no seguro, Lucy, tenta a lâmina, o Ryan chega lá atrás, mas chegou sozinho, ainda vai ter aqui a chegada do herói, mas ele deve ser eliminado, o Carioca vai ficando com essa eliminação, o Lucy abatido, mas olha o robô lá no flanco, ele chega pra poder buscar os abates, o Wiser sai sem vida, é mais uma eliminação agora na mão do Tinoz, a Kabum não tem o que fazer, a Pen tá jogando, o clean do clean, o fino do fino, vai buscando os abates, vai buscando as vantagens, o Wiser agora corre, corre pra base, porque é só lá que ele vai conseguir sair vivo. Excelente teamfight da Pen, o BRTT foi lá, foi a isca, deu o E pra frente, o Evrote desesperado pra poder fazer alguma coisa, já que sua composição não tem iniciação, também dá o flash, só que o BRTT responde rápido, consegue criar espaço, não é controlado, e o Ryan também, vive numa posição de ter que fazer alguma coisa, chuta pro lado errado, e mais uma vez, a Kabum se perde na execução, do que eles têm que fazer, enquanto a Pen tá muito tranquila, tá bem paciente, sabe que o time adversário não tem muito como contestar o que eles estão fazendo. A gente vai ver aí no replay da jogada, o BRTT tinha translocado pra frente, ele pra evitar justamente ele, o Evrote, ele vai pra trás, aconteceu o que você falou, né, o Ryan bicando ele pro outro lado, não dá certo, e eu vou falar mais, eu acho que a Pen tá jogando o ponto ali da composição, a gente viu uma luta muito clean deles agora. Porque como que vai jogar a composição da Kabum nesse ponto? Eles não tão no skilling melhor pra ganhar na força bruta, eles não têm uma iniciação forte, porque o escuro não fez, não tá com macho urelhas, por exemplo, em mão, pra poder ajudar a iniciar um pouco melhor, não tem essa mobilidade pra chegar no time adversário, então, o Galio já não é um bom iniciador primário, em como que ele vai fazer isso sem utilidade. O Lee Sin tinha que estar jogando fora do seu cérebro, assim, jogando com dois teclados pra conseguir compensar a falta de iniciação do resto do time. E nesse ponto a Pen tem a vantagem de alcance, porque você tem um EZ no seu pico, no seu spike, que sozinho consegue zonear todo mundo. Olha, eles vão colocando a pressão agora nessa parte de baixo, o robô tá na rota do meio ainda, aproveitando esse Baron, foi um Baron muito cedo, difícil da Kabum conseguir segurar essa pressão que o time da Pen vem exercendo em cima deles, tá chegando mais uma wave de Minions, eles vão trabalhando esse reset. O Scurro ainda chega por ali e tenta limpar a sentinela, mas o Carioca vai brilhando nessa Diana, mais uma vez, o Carioca sendo aí uma das peças fundamentais desse time da Pen até agora. Vai bater esses Minions nessa torre, o Lucy já vai recuando um pouco mais, o Ezreal do BRTT vai tentando aplicar ali aquele proc, mas ainda não consegue, mas os Minions vão fazendo muito bem esse trabalho. O Eizer ainda tenta trocar com o robô, mas não consegue realizar essa troca nesse momento. O robô tá safe por ali, ele só tem que boostar, ele só tem que usar aqueles Minions mesmo pra tentar trabalhar. O Egrota vai acabar cancelando por ali os seus Ones, vai recuar sem vida e com o jogador a menos facilita o time da Pen, porque é hora deles darem o engage. Tabarela Solar já cai lá no fundo, vai descendo a vida, aquele abraço pro de save, o escuro sai sem nada e a Pen vem pra quem sabe até fechar esse jogo se quiser. Chega o teleporte do robô, esse Nib vai descer, o robô vai trabalhando ali, aquela rota do meio. Vão termina um dos dois lados, é mais um teleporte chegando, são 28 segundos pro time da Kabum voltar pro jogo e a Pen não quer saber de nada e de ninguém, o T-Nous vai à frente, o BRTT acompanha, tá lá o abate na mão dele. Vai de base, já é esse Rise, e é killing spree na mão do TT, do outro lado, a chegada pra cima do escuro, apagou a luz, foi pra base, a torre do Nexus vai descendo, a Pen não dá tempo nem de respirar, atropelam os ninjas e vem pra fechar essa vitória, obliterando a Kabum, o Nexus está ali, ele vai sendo focado, ele vai pro chão e é vitória do time.